O buraco é um vídeo, não tá aparecendo Querendo o que? Colocar o vídeo Ô Max, resolve a vida não, gente Eu acho que a gente vai ficar de novo Peraí que cortou o que? Vamos ver Jogar nas caixinhas de som é ruim por causa disso É tudo som Vai pra elas Vamos ver Ô Max, eu... Tá? Ô Max, não sei o que que tá dando não Que não tá aparecendo carga longa aqui não Pensava Pra mim deu aqui que agora que a gente tá offline Vou dar uma olhada aí Você entrou no offline antes de entrar nesse daí? Entrei, eu fui lá mexer no nível lá Aí eu fui... É... consegui ativar as habilidades todas lá Quase todas A carga mais longa que tem pra mim é... De Berlim pra Rostock 3 horas e 3 minutos Rostock? Pra onde é que fica isso? Pra cima Pra cima? É Não tem nenhuma carga pra cima Tem... aí... tem Dresden Que pra baixo Que pra baixo não é... É menos... Fazer o seguinte não pode... Ah, mas aí fica ruim, né? O quê? Uma vai atrasar a outra Não, olha aí pra onde você quer ir Aí eu... eu vejo se tem uma carga tipo no sentido igual a nossa pessoa Deixa eu ver, eu tenho uma pertinho aqui em... Em Kicel Cássio? É Aí eu pego a pra Magdeburgo Que é no caminho Que eu acho que passa muito estrada Tem uma pra Norberg aqui também Não, aqui não tem isso Essa é muito mais Cássio então Eu pego essa de Magdeburgo Aí eu vou acompanhando assim Chega lá nesse lugar Eu pego outra carga e vou É, aí eu acompanho a sua A gente vai fazendo isso Eu vou pegar de Kicel então, tá? Uhum Tô carregando bem pra caça Eu acho que eu tô offline ainda Tá offline? Tá aparecendo, não corre só Eu não gosto de Steam offline Tá dando isso mesmo, meu também tá assim, é Mas você já entra... você já... Eu já tô no jogo já Você tá aí com o... Eu tô na... É Acres É, parece que eu tô te vendo você Você tá dentro da cidade aí, não tá? Tô Então... Pode vir aqui, eu tô... É, eu vou... Vou pegar a carga lá e vou... Passa aí Tô vendo você, você tá na avenida aí, não tá? Oi? Você tá na avenida principal aí É... Vou pegar essa carga aí e esperar eu... Peguei ela aqui já, tô te esperando aqui Vou dar uma circulada pela câmera zero aqui O Felipe O Júri, tá aí ainda? Essa é a... Eu sou nada Eu sou do... Ihh... Lá pros minha... Na última hora Eu acho que tem um... Um bug meio esquisito aqui mesmo Não dá pra achar ninguém pela câmera zero, não Deve ser do... o próprio o próprio multiplayer esse menino está baixo o meu não está baixo porque eu coloquei um negócio aqui agora eu coloquei o trem na boca eu vou pegar a casa você está pegando onde? aerogol? Max, só dá para ver vocês quando você começa o negócio ao vivo só dá para ver vocês o negócio ao vivo você está esperando eu fazer a live? você quiser fazer a live no seu canal e já que você começou a gravar o que? fazer a live aqui agora? mas não, eu falei que demora a demora aí os programas não estão instalados não ah, então não vai dar para gravar para fazer a live você está online ou offline? não estou te vendo sem mais quem? você eu acho que eu estou online ainda acabei de pegar a carga aqui você está em copar é, estou saindo da empresa eu estou aqui ó você vem nessa empresa aí ó aerogoldis e aí você vem reto ó, só falta um monitor só para poder jogar o aerotruque falta o que? só falta um monitor para eu poder jogar o aerotruque estou sem o monitor ah, mas esse aí você acha um baratinho eu vou tentar achar é, eu chamo 100 conto 80 conto por aí tá tem que ver se ele não está com alguma rica eu vou ir para dentro da cidade aí ver se eu tiver esse é nesse outro lugar o que liga tá indo sentido a cidade? é, mais ou menos o GPS trocou a rota aqui pegou uma rota alternativa passando por dentro da cidade eu estou lá em cima eu estou lá em cima eu estou perto passa a ilícita aí pega a rodovia lá em cima ah tá, beleza eu vou seguir reto aqui vou pegar lá em direto hoje eu tivesse o aerotruque PS3 você estava feita agora não sei não ministro, eu estou na avenida aqui cadê você? eu estou bem, eu não não acho você passou a NBFC que eu falei que você eu passei por dentro é, pelo centro ah, eu acho que eu estou te vendo você você está na saída já eu estou parado no cruzamento só seguir em frente é, estou seguindo estou vendo você na frente agora eu vi o que aconteceu aí esse aqui não é meu caminhão não quer saber, eu acho que era por isso que nós não estávamos achando as mesmas cargas ae, eu te achei o seu GPS está te mandando ir pra onde? Seu GF está te mandando pra onde? Eu vou tirar o GF porque não gostava de fazer isso. O que está atrapalhando? Está mandando seguir reto. Ah, está no mesmo que o meu então. Está mandando seguir reto e pegar a primeira aí à esquerda, né? Para aí aqui. Beleza, se passa aí. Vamos embora. Estou tirando o GPS porque toda hora que falava alguém vai tampar as coisas. Estou tirando esse retrovisor que está bacana. Quantas horas de viagem está aparecendo em você? Uma e cinquenta e oito. Olha, eu falei que você ia gostar de dirigir de noite. Olha, foi. Agora o seio está de noite. O canal, quer dizer, o câmbio automático. Eu quero parar para arrumar esse banco aqui. Esse banco está muito vacanhado. Tô. Em cima ali, eu não gosto de banco muito em cima. Vamos andar mais uns 10 quilômetros aí, aí eu paro. Ou então a gente para em um posto de gasolina, coisa assim. Parece que tem um aí na frente. Tem um posto aqui na frente. Tá, entra nele aí. Bom que a gente já partiu, a minha vida está na metade do tempo. O meu ainda está mais uma minha. Não, eu vou puxar nesse banco para trás aqui para ficar mais da hora. Colocar do jeito nem precisa nem enredar para poder olhar a minha introdução. Se nós estivéssemos fazendo live, dá para o Júlio assistir. O que você está fazendo aí? Estou indo aí abastecer, velho. Também. Abastecer. Vou completar o restinho aqui. Falta. E aí, ó. Foi quase nada. Bora. Mostra. Só foi. Ah, se o Flame... Isso é romanzo. Parece que tem um bug no volante aqui. Vamos rodar tudo. Olha o que rolou com o caminhão, meu. Está arredondando alguma coisa aí? Não, eu tinha agarrado ali, porque caiu no... Nossa. Aí eu arredei. Quer que eu tirasse? Eu abastei quem. E aí. Então, eu não viajo. Viu, cê tá só até ouvindo agora, depois cê vê o vídeo. Mas por enquanto eu tô só ouvindo que eu tô jogando o odd troco aqui no celular. Eu não sei com que que vem jogando o celular, né? Eu não sei. Ô, 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 Max. Ah, devia... Cê devia baixar, só que o odd troco, né? Eu não sei. De player, não. Ele devia ser no player que o Thiago joga. Aí eu sei o... O Thiago. Mas qual o odd troco é esse aí? O odd troco é o drive no celular. Tô até uma dúvida, só vou baixar alguma coisa. Só que ele é no player não, só o grand troco que ele é no player. E aí, o que? Ó, beleza, cê sumiu, pô. Tô reduzindo aqui. Eu vou. Pau, pão, pô, pô, tem um ná certo aqui que o volante deu, pô, pô. Cê vai entrar aqui na frente? Pô. Seu gravador tá marcando tempo aí? Não sei. Nem se isso tá gravando. Será que eu vou até fazer uma bombolada aqui, senão vai dar certo, senhor? Ó, eu dei uma reduzida pra esperar o cedo e não aparece direito. Tem que mexer nos controles aqui. Deu ruim. Esse volante tá fazendo mais raiva que o volante de mouse. Vou ter que sair e entrar de novo. Ih. Então vou entregar minha carga, faltam 35 minutos. Vai entregar lá que eu já chego onde cê tá. Vou ter que consertar esse volante aqui. Não sei que tá com 35 aí, não. Quase 20 minutos de gravação. Tá gravando ainda. Toda hora ele desconecta o negócio aqui. Por isso que dá ruim. Ué. Pensava que era murro. O lugar que eu tava, o caminhão tá voltando de ré. Ué. Parece que o murro do caminhão tá subindo, o murro de ré sozinho. Que murro que é esse? Eu parei no semáforo aqui. Acabou que o semáforo foi vermelho e voltou a ficar vermelho. Aí ó. Conectou de novo. Tô voltando. Ok. Se ele tem um doido. Talvez esteja com o tempo aqui. Esquisito. Tá. Bora. Boa. Qual que é a marca dos seus caminhões? O meu é um scan. Acho que é um scan. Só que agora eu peguei a Scania. Primeiro jogo do outro canto pra não tocar a Scania assim. Mas em questão de força, eu acho que a Volvo ganha. Ah, com certeza. Eu da Volvo lá, tem um motor de 150. Eu da Scania acho que é 150 o máximo. A Scania é só bonita. Pra poder colocar a PEC nela é bom. Mas os dois é o racho. Tava vendo o vídeo do dia que tava mostrando o cara testando o Volvo e a Scania lá da lado. Um breu danado aqui. um pouco certo. Há uma coisa que... ...eito um pouco cedo. Tô... Ah, você falou que não ficava de noite, aí fica Júlio, vende o PS3 e compre um computador. Esse... ...dade aqui pra... ...pouço. Toda hora que eu tive que ter de mim, fica vermelho. Mas o volante não vai deixar eu entregar essa carga não. E parou de novo. Amém. E aí, perto da empresa já vão entregar. E aí, eu vou deixar a carga. E aí, eu vou deixar a carga. Poxa, ele tá aí ainda. E aí, eu vou deixar a carga. 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 E aí, eu venho que não tem... eu vou deixar a carga. E aí, eu vou deixar a carga. Vou dar um atabaxar o seu outro aqui no celular, você vai ver. Aproveita que eu parei aqui e vou dar uma pesquisada. Como é que é o nome? Watch Truck. Eu achei um que tem uma escane amarela. É essa. 544 MB, meia giga. Não, não é nada. Oi, tá doido. Quando você baixa o jogo, meu filho. Ele eu acho que é 300 ou 400 MB. Aqui na pré-história tá falando que é 544 MB. Não vai dar nada, não. Não, mas baixa o Grand Truck. Ele é online. Multiplayer, tem multiplayer. Tem servidor. Grand Truck Simulator. É, você pode, você pode escolher o, pode criar um servidor por você, aí um jogador, o outro jogador é só, como é que chama? Pera, então você falou errado. É um que tem uma caminhão verde, escrito GT Simulator. É, esse aí é o Grand Truck. O que é o amarelo. Mas o que joga online é o Grand Truck. O Grand Truck, né? É. Beleza, vou instalar aqui. Tem qual lugar aí? Hã? Você tá... Tô na área de trabalho do Windows ainda. Ó, você fechou o jogo. É, porque o negócio não entrou aqui ainda não. Pera aí que eu tenho que ir. Não sei o que que tá acontecendo, se a internet no cabo, o adaptador de Wi-Fi tá dando conflito demais. Aqui as cargas humildes. Vai se localizando aí que eu acho que já vou entrar. 6.8, 2, 7, 13. Melhor isso do que ficar caindo a conexão toda hora. Acho que o servidor agora vai ficar meio lente a abrir, Vinicius. 7.8, 2, 7, 13. 8.8, 1, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Tô falando que esse tempo tá doido, só tem uma carga no mapa. É possível, hein? E não é no lugar que eu tô... Você tá indo com o seu caminhão mesmo ou você tá alugando um? De novo. Mano, será? E aí, Max? Ah. Entrei aqui. Eu já joguei esse jogo. Calma aí, calma aí. Eu tô instala no meu aí. Mano, o que eu tô dando nessa música? Eu li Até que tá rápido Nossa, continua a mesma coisa, só uma card Eu vou olhar aqui Ah, pra mim tá aparecendo mais, ó Aqui só tá aparecendo um E mesmo assim é É de Dover pra Bruxelas Sim, bem bom gente De onde que eu tô Pera aí, eu tô em Paris de novo Só você mesmo Será que vocês têm? Dá pra dormir? Hã? Vamos ir pra Viena Deve ter carga boa lá Ah, onde que é isso? É... na Áustria Em cima de Hungria Onde que você tá aí agora? Onde que você tá aí agora? Não, agora eu tô aqui. Onde que eu terminei de entregar a carta? Em Magdeburg. Onde? Magdeburg? Perdão, você tava lá na hora que você parou. Na hora que você saiu lá. Ah, eu já vou ter que ir lá no offline pra poder mudar mesmo, peraí que eu já volto. Tudo normal, você tem que... Vou ir no offline mudar de cidade. Se você quiser voltar pra Berlim lá, eu pego uma carguinha pequena aqui enquanto você vai lá pra voltar pra Berlim. Não, até que vai ser rápido. Mas você o que? Você fala pegar uma carga indo pra Berlim? Não, você não falou que vai lá mudar pra... mudar de cidade. Você fala. Vou, é mais aí. Me fala a cidade onde você já entregou essa carga aí. Não, mas você tá em qual? Agora eu tô em parte. Agora eu tô aqui pra Berlim que nós... Mas até você chegar em Berlim vai demorar, não. Você tem que fazer o caminho todo de volta. Vai não? Deixa eu ver. A carga é... Demora duas horas e dez até que você vai lá e volta. É, até que dá até. Olha, o caminho é um barco. Olha esse aqui. E aí... Beleza, eu vou... Kuchu Berlim. Cria. Cria. E aí... E aí O Max, não tem o Need for Speed Divorce? Tem. Eu acho que ele dá pra jogar online, Wilson. Dá mesmo, é. Ah, depois nós olha aí. Só não sei se tem que ser a versão oficial, né? É. Talvez eu tenha ele pra comprar na Steam também. Tchau, tchau. 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 velho em Berlim. Ô Max, tenta entrar lá no seu Grand Truck Simulator lá do seu... Vai lá em Multiplayer. Pera aí, deixa eu entrar no ETS aqui primeiro. Esse jogo vai estar em fase de desenvolvimento. Só fala, mano. Esse jogo aqui eu jogava desde quando eu tinha uns 14, 13 anos. Ah, Júlio, esse carinha pareceu seu, ué. Qual? Esse carinha aqui, ó, que tá no Avatar aqui do Euro Truck. Vai lá em Multiplayer. Fala que você deve ter um caminhão. Sabe? Oi? Ó, esse caminhão é só caro. Tem 52 mil aqui. Beleza, comprei um caminhãozinho aqui. Selecionei. Selecionei. Beleza, agora eu Multiplayer. Selecionei. 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 Ô, Vinicius. Ah, JP... J... Pera aí, Júlio. Carregou ainda. Tá aparecendo um anúncio aqui. Enfim! Música 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 Vamos lá. Olha, tem um carrinho ali meio fanguando aqui. Vamos lá. Eu tive que vir sem a carga, porque tinha a carga errada. A carga lá era para uns carros lá, que eu não sei onde que a gente arruma. Aí ela nunca achava um rio mesmo. Eu vou tentar dormir aqui nesse jogo, será que tem jeito? Você dorme, o tempo continua o mesmo, mas você consegue dormir. Eu estou embaixo da ponte, no meio aqui de perigo. Eu estou vendo dois carinhas ali, você já está aqui já? Três agora, tem um chegando ali na cidade, olha você. É. Beleza, dois, dois, ainda tem um outro com você aí, olha. Ele passou rápido. Os caras passam voando aí. Nossa, eu tive que né, porque eu não ia ser a gasolina. Você está no... Você está no... Não, eu estou indo rumo aí onde você é topo. Ah tá. Agora... Você está com o carro? Não. Vamos sem carga. Vamos. Marcar o GPS para lá, vamos dar um rolê lá e ver como é que é. Já defini o meu aqui. Eu achei que era voltar, pô. Eu é que eu comecei a virar antes de olhar para o GPS. Não é possível ficar jogando a camisa da de fora, não é? Também não. O cara é eu. O cara é o que eu tenho. 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 Pô, Julio, entrei aqui. Tá parecendo um negócio de... O cara é o que eu tenho. O cara é o que eu tenho. Oi. Tá parecendo um negócio de criar jogo. Como é meu nome? JPRJ. JV? Vai ter a senha que é 1, 2, 3, 4. JV o que? JPRJ. E aí se apareceu uma senha aí, eu só... Não tá parecendo nada. Eu vou criar um jogo aqui. E aí? D, R. Ou melhor, X. Ops. Opa! Bom, tem um aqui. Qual que é? é server 1,2,3,4 o co senha não 1,2,3,4 ó chegou o cara aí ó tem que ficar um Bora jogar sério Eu só espero Conseguiu entrar aí? Eu entrei aqui, tá parecendo um caminhão já Não, tem que esperar aqui Carregar Quase cinco da manhã O sol começar a aparecer de novo Três e vinte e oito Dirigir de noite é bom, mas é ruim O GPS tinha me mandado entrar Você desviou o caminho? Ô Max, quando você foi entrar no servidor Apareceu um... Não, só entra aí Fala aí pessoas, beleza mano? Quero ver que não é reta hein Os caras querem tirar a racha com nós Ah, esse scanner aqui, meu filho Tá prometendo Se fosse pra gente usar o microfone, como é que seria? Ah, nós já tinha... De manhã já, era capa no meio do dia É, cê tá voltando, vai passar mil aí em nós Nunca chega Pensa E aí, pega na reta não hein parceiro Pega na reta não hein Fica pra trás daí Olha aí, cê tá tirando a gente, Vinicius Fica pra trás Amém. O que é o pato? O que é o pato? É? Oi, Ju. Oi. Consegui entrar. Tô falando, meu celular tinha descarregado. Por nada. Uma hora que apareceu os nomes, o celular descarregou. Tchau. 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 Quanto que tá marcando por hora pra você aí? Ô Vinícius Oi Quanto é que tá marcando por hora pra você aí? 140... não, 153 A Scania tá ganhando o Volvo então Você tá no automático Você tá no automático, né? É Então é isso Automático ele... Funcionando no G-Volv Mas deixa ele dar uma mexida No automático até tipo se você tá com a carga muito pesada e no muro Se você parar assim não arranca fácil não Porque tipo ele coloca a primeira marcha Aí no que você arranca ele já joga duas ou três marchas pra cima Aí o caminhão já não aguenta, volta de novo pra primeira marcha É, nisso o sequencial é melhor É Eu coloquei o automático assim Aí uma pra frente ele já vai direto nos automáticos Acho que foi E uma pra trás Não parece Parece que tá dando um erro aqui no servidor Tá parecendo você pulando Não é eu que tô batendo Eu não sei se... Eu não sei o que tá acontecendo com essa Scania não Que se eu chego na cura daquela fechada ela é cheia de lá Tipo Sai no drift Ah, nós tem que só tá acelerado e maneirinho Ó, eu também puxando Ó, o que é isso Tá quase lá Tchau, tchau Tá quase lá Ó, tu chega não e trava em um quarenta e nove Oi? E trava em um cento e quarenta e nove aqui ó Não vai mais... Ihiiihia, tá fraco que ta na 12 já, décima segunda já macho esse Tereda Friagla muito da seta aí hein é agora, agora preciso pisar no Fri que ele rodar ó amanhecendo 4 e 26 da manhã tá ok então toca que cu agora é hora de ultrapassar assim se eu devo ter mais estabilidade só pode tudo da cu porque eu freio quando quando deve ta com o controle de tração ligado aí mesmo ó o monitor se ligou meu vou bater ó o monitor se ligou deixa eu cego aqui ó por uns 5 segundos aqui ó é tempo a morrer se fosse na vida real mesmo funcionário voo ó tem essa cidade e ainda nós vai chegar na cidade que a gente vai chegar ainda enquanto a gente ta ainda pra ver se eu acho uma Vou passar ali e arrumar esse caminho. Mas é um pit stop aqui. É pro outro lado. Hã? Não, eu vou passar na... Pra arrumar o caminhão. Cadê você? Tô aqui na oficina. Ah, tá. Perosa. Aí, pronto. Tchau. 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 Tchau, tchau. I have a boy. Ah, tá respeitando o sinal? Ó a piscina cravo aí, é a sua? Não, é a sua. Não. Não. Não, que eu passei pelo sinal de cabos. Novos raios de sol aqui, que doideira, jogar Nutris aqui é demais. Bateu? Não. Não. Meio. Ah, tá bom. Não precisa nem bater. Sabe o negócio ruim aqui desse automático mais ou menos? Eu tenho que estar com o pé no freio pra ele poder passar de marcha. Tipo assim, quando eu tô parado, eu tô em primeiro. Eu tenho que pisar no freio pra passar pro Nilton, pra passar pra ré. Você chegou a baixar aquele mapa lá das rotas mortais que queriam baixar? Eu baixei só que eu não instalei ainda não. Ah, tá. Eu outro dia tava pensando se eu baixava ele pra gravar um vídeo. Se eu não baixar, eu acabei não baixando ainda. Acho que eu vou fazer uma série lá nele, já que eu vou começar a gravar vídeo mesmo. Toda vez que eu jogar em teste, eu tô querendo gravar. Já que não sai mais vídeo, no máximo em 500 vai sair pelo menos... Pelo menos umas gameplays dá pra eu mandar lá. A estradinha aqui é perigosa, o tanto de curva. É, pisar nessas curvas e não fazer. Cabota, já era o caminho. 5 da mãe, ó. Eu não posso falar nada pra não, tô a 116. Eu também, 115. E olha que você tá na frente, é... Se eu forro aqui, eu vou trocar ele no próximo vídeo já. Ele que tá com qual motor? Acho que tá com... Eu coloquei o último aí. Acho que uns 7... 7,5 que uns quebrados. Eu vou cuidar. O Mercedes 180. Ah, isso aí é fabricante. O que? O que? Rápido mesmo. Nós todos com carga, mano. Chegou na rotatória. Eu fui conseguir fazer a cor corria. Passar na frente aí, pra você ver minhas habilidades. Vamos tentar a direção. Ah, agora... Ela puxa pra fora. Ah, agora... Ela puxa pra fora. E aí... Tem trânsito, não? Não, é muito trânsito aí. Tem trânsito? Os caras vêm de vez em quando passam. Quase. Tô maluco? Tá saindo até drift aqui o caminhão. Tá carregado aí? Vai dar curva 100 por hora também, olha o que é que dá. É o meu desligando aqui. Aquelas mensagens vermelhas que aparecem a anúncio só. Tipo assim, 10 segundos, 15 segundos, se você não ligar os farol, vai tirar você do servidor. Vou fazer uma ultrapassagem correta aqui. Não, fala que desligou. Eu bati lá na rotadora lá de metade daqui que eu fumo. Ah, meu Deus. Eu não lembro de já ter vindo por aqui. Há muito tempo quando eu tava com gráficos isolados. Ficou um acidente aqui. Ficou um acidente. Quem está aqui? Não. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tô começando a andar bem, eu acho que vou ter que voltar e consertar o cabelo. Acho que vai ali em 750 mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pra Bruna que cê pegou. Não, é uma cidade que não estava nunca. Não pode ser o mesmo, mas... É uma cidade. Falta. Não pode ser o mesmo. 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 E aí Saiu o O Tá sendo Engelerado aí pra frente Eu tô indo ele pegar cara, já cheguei aqui E aí Você já tá na estrada? Tá E aí É E aí 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 Amém. 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 Onde? Oi? Você tá onde? Eu tô saindo aqui da empresa. Eu achei que eu já passei o seu, eu tô seguindo o cara. Eu achei que era assim que tava. Não. Tô na empresa aqui ainda. Sai daqui agora, hein? Tá ou sim. Deixa eu ver aqui onde é que você tá. Onde é que você tá? Peraí, eu tô num posto, num posto, depois que passa Breslava. Breslava. Nossa, você tá longe demais, hein? Você tá onde? Eu tô caindo, nem saindo de, dessa cidade aqui, ó. Posna. Eu achei que era assim, então eu tava seguindo, cara. Não. Peraí que eu tô indo com uma Breslavia aí. É. Eu achei mesmo. Cheguei eu. Você achou que era aí, eu... Será? Não, eu já estou na metâmbica. Mas pera aí, eu achei que você estava falando que você estava saindo dessa cidade que não está aqui. Então, eu acho que você estava na metâmbica. 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 Eu acho que você estava na metâmbica. Você já saiu da cidade? Já. Eu acho que você estava na metâmbica. Eu acho que você estava na metâmbica. Eu acho que você está 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 na metâmbica. Amém. 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 Estou chegando à entrada da cidade. Você está na saída dela? Ô Vinícius Alô? Eu estou chegando na cidade de Beslávia O seu microfone está pegando aí não Ah, agora está pegando Ahem... Você está onde? Ah, estou te vendo 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 Tchau, tchau. Você falou que não dava pra ver na câmera zera, eu coloquei na câmera zera aqui, dá pra ver sim. O que? Você já tá entrando no lugar errado. Ah, eu não consegui ver não, todas as vezes que eu entrei nela, achei a cena. Ah, tem até um pessoal ali. Tchau, tchau. Tá me ouvindo aí? Nada bom. Meu microfone tá meio esquisito. Tchau, tchau. 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 Achei que você ia ficar nessa curruia agora. Vai puxar um... Será que vai quebra de asa? Muito pouco. Se for mais eu não volto a balança. Essa ponte aqui é barata. Pra mim eu posso tentar. A minha tem está ficado. 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 O que está ficado? Acelera! Essa bicicleta aqui está pesada. 15 toneladas aí. E o нет que tinha ficar fracado ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que fazer em partes. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. essa cidade em Lula. Você vai para Coimpedes? Eu acho que é para... Acho que é para... Arcs, sei lá, o que é das coisas. Essa é a primeira aí, ó. A Trameth? É. Essa é a primeira aí, a Trend. Ah, eu também. Vai lá um gravudo estacionar, tá? Oi, oi? Um gravudo estacionar, que isso é cagado. E aí, oi? 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 E aí, a queira? E aí, a queira? E aí, oi? Muito obrigado, sim. E aí, oi? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL